Este homem é ele, Mar Reis da Silva. Foi preso mais uma vez. Mais uma vez porque ele já tem passagens pela justiça. Foi detido quando a polícia militar do 41º Batalhão da Polícia, que fica ali naquela região, fazendo patrulhamento também na Vila Brasília, passava por uma das ruas daquele bairro e viu este homem em atitude suspeita. Ele estava com droga. E no momento da abordagem aconteceu algo inusitado. Quando a polícia fazia buscas neste homem, um carro passou com uma outra pessoa. Ele disparou vários tiros contra os policiais. Estou ao lado dos policiais que atenderam a esta ocorrência. Cabo, vocês estavam fazendo a busca neste suspeito. Como é que aconteceu tudo nesta última noite? No momento que a busca pessoal estava acontecendo, que a gente encontrou uma determinada quantidade de maconha, passou um veículo, na verdade uma palioquente prata, já atirando em nossa direção. Vocês têm ideia de quantos tiros, ou se ele usou algum tipo de arma, se foi encontrada alguma cápsula? Não foi encontrada nenhuma cápsula. A gente acha, então, que pode ter sido um 38. Foram quatro disparos em nossa direção. E quem é este homem que foi preso? Ele disse alguma coisa? Ele tem várias passagens pela polícia, bastante conhecido na região, em questão do tráfico de drogas por ali. E é um indivíduo conhecido como catatal, de alta periculosidade. E é um indivíduo conhecido como catatal,